Pessoal, vamos falar da revolta dos argentinos lá em Buenos Aires e da ameaça do Alberto Fernandes de renunciar. É isso mesmo que você ouviu. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Nancoube, Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem a confusão que está lá na Argentina. A gente já falou aqui em vários outros vídeos. Os preços aumentaram 20% de uma hora para outra. A situação já vinha ruim. A Argentina já tinha uma inflação muito alta. E aí, quando perdeu, o ministro da Economia, que era o cara que estava mais ou menos costurando as coisas, conseguindo manter a coisa pelo menos não aceitável, a inflação disparou. As lojas não sabem nem quanto cobrar das pessoas. É o que aconteceu. Isso acontecia aqui no Brasil também, tá? Aqui no Brasil, quando teve as grandes crises hiperinflacionárias, aí era uma loucura também. Você não sabia o que fazer, onde comprar, o que fazer com dinheiro, porque os preços eram todos malucos. Enfim, é uma situação realmente que acaba prejudicando o país completamente. Essa crise já vinha séria na Argentina há algum tempo. E com a saída do ministro da Economia, a coisa toda piorou. Entrou o ministro da Economia esquerdista, que é muito... Ninguém confia no que ela vai fazer. Todo mundo sabe que ela vai aumentar ainda mais a inflação com essa ideia de imprimir dinheiro e coisa e tal. Enfim, a situação lá está bastante crítica. E qual foi a origem deste problema? A origem deste problema, como a gente explicou, era uma briga entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. O Alberto Fernandes é o presidente eleito, ele que indicou o Guzmán como ministro da Economia, que vinha fazendo uma coisa razoável dentro do espectro esquerdista. Ele conseguiu negociar a dívida externa com a FMI, evitou mais um calote da Argentina, evitou um monte de problemas que, se fosse pela Cristina Kirchner, deixava tudo pra lá, dava calote de novo e coisa e tal. Aquela visão totalmente ultrapassada, que foi o que prejudicou tanto a Argentina, o que fez a Argentina chegar na situação que está hoje. Essa coisa da esquerda absoluta. Mas aí que está. Existe essa grande briga entre a Cristina e o Alberto. E foi por isso que o Guzmán saiu. Então, pra somar tudo isso, a população argentina ontem saiu às ruas, foi lá em Buenos Aires, cercou a Casa Rosada, tiveram que botar policial pra evitar a invasão da Casa Rosada, o pessoal protestando contra o desgoverno. E detalhe, quem está protestando lá é o pessoal da direita e da esquerda. O pessoal da esquerda também, o da Cristina, também está protestando. É lógico. As demandas são diferentes, né? Mas todo mundo está contrário ao Alberto Fernandes lá. E o Alberto Fernandes parece que passou um final de semana infernal. Segundo está dizendo aqui no jornal, foi o mais crítico de todo o governo dele. E ele ficou, se retirou, não falava com ninguém. Em determinado momento ele falou, se continuarem me jodiendo, é a palavra com F em português, eu não vou falar pro YouTube não desmonetizar o vídeo. Se seguirem me fazendo alguma coisa, eu renuncio e que vão todos a... Preciso traduzir, mierda não, né? Não vou chamar a ela. Ou seja, não vou falar com a Cristina Kirchner. Não vou firmar minha rendição. Ou seja, ele está ameaçando renunciar. Porque, lógico, se ele renuncia, o governo todo desmancha. Ela na frente, se ela ficar na frente do governo, os protestos vão ser contra ela. Então é isso que ele está falando aqui. Ele vai renunciar e que vão todos eles a merda. Mas ele não vai falar com a Cristina Kirchner. Os dois estão brigados pelo visto. Não estão falando um com o outro. E o clima não está bom no governo argentino. Existe a possibilidade séria dele, de fato, renunciar ao governo. E eles estão falando aqui porque justamente... E o pessoal aqui do jornal está criticando ele porque foi a mesma coisa que ele fez algumas semanas atrás que levou à demissão do Guzmán. O Guzmán, vocês lembram, era o ministro da Economia que foi indicado por ele. E ele estava seguidamente reclamando com Alberto Fernandes da interferência da Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, através de outros ministros, o Dário Martínez e Miguel Pesce, que eram outros ministros indicados pela Cristina Kirchner, estavam sabotando as reformas e o comando do Guzmán no Ministério da Economia. E o Alberto Fernandes não fez nada. E daí o Guzmán pediu demissão. E daí a coisa toda desandou nesse nível espetacular que a gente está vendo aí nos últimos dias. A situação definitivamente não está boa por lá. Ele já deu posse à nova ministra da Economia, mas é aquela situação. A gente não sabe até onde vai suportar o Alberto Fernandes isso daí. Até por quanto tempo vão suportar os argentinos nessa história toda. É uma situação muito triste. A Argentina sempre foi muito mais rica que o Brasil, vocês sabem. Houve uma época na virada do século XIX para o século XX, em que a Argentina, Brasil e Estados Unidos eram mais ou menos equiparados em termos de riqueza. E é impressionante. Seja lá o que deu de errado na Argentina, deu errado de 120 anos para cá. Foi toda essa grande mudança que a gente viu no mundo. Ser argentina era tido como rico lá na Europa. E até hoje, se você olhar, a renda per capita argentina é maior do que a brasileira. É lógico, eles têm uma população muito menor, é um governo muito menor, é um país muito menor. Mas o que impressiona, no caso da Argentina, é a decadência. O quanto que eles já foram estupidamente ricos, eram considerados... Tinha um dizer lá na Europa, rico como um argentino. O cara que era muito rico, é rico como um argentino e coisa e tal. E como nesse tempo todo eles acabaram se estatelando completamente no socialismo e estão numa trajetória decrescente e forte. Aqui no Brasil, é verdade, a gente ainda tem uma renda per capita menor do que a Argentina, mas ela tem crescido. O Brasil tem conseguido melhorar em termos de industrialização. E lembra, a gente é um país muito maior. A Argentina tem 40 milhões de pessoas, ou seja, o Brasil é 5 argentinas em termos de pessoas. Em área também é bem maior. Enfim, a gente está conseguindo pelo menos sair dessa crise de forma bem mais organizada do que o pessoal lá na Argentina. E lógico, a culpa disso você sabe o que é. É governo de esquerda. É governo que acha que pode prometer tudo para as pessoas, pode dar tudo para as pessoas sem nenhuma contrapartida. É governo que quer aumentar de tamanho, não diminuir de tamanho. O resultado é esse daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.